Eu quero ver o Rio de Janeiro Eu banquei a noite inteira, tanta saideira e nada de partir Era no absoluto, misturando o ar e o espiralismo Eu vivi um pesadelo, entrei em desespero e fiquei a banco A galera tava lá, tava atestando o seu procedimento Eu não quis fazer nada, não quis essa parada, eu só me pegou Perdi, tô caindo no dia e eu na anomia, a banca quebrou Ela saiu de sininho, me negou o carinho e foi pegar o dedo A doida passou, a doida passou, me quis meu amor A doida passou, a doida passou, me quis meu amor Elas querendo, todas chegando, todavia pra perto de mim Eu vou me sentindo clara, voltei a minha cara, dançando no fim Ela toda venenosa, vestido de loja, travesseiro do ouvido Eu banquei a noite inteira, tanta saideira e nada de partir Era no absoluto, misturando o ar e o espiralismo Eu me tenho desespero, me tenho desespero e fiquei a banco A galera tava lá, tava atestando o seu procedimento Eu não sabia que nada, só que essa parada, eu só me pegou Perdi, tô caindo no dia e eu na anomia, a banca quebrou Essa hoje seguiu, me negou o carinho e foi pegar o dedo A doida passou, a doida passou A doida pagou Por isso meu amor A doida passou Quem quis meu amor Por isso meu amor Por isso meu amor A doida passou A doida passou A doida passou E que meu amor